E aí, galerinha, beleza? Olha só, tô aqui voando e daqui pra frente vocês vão passar a ver a imagem dessa cidade do alto. É agora. Eu estou aqui em Porto Ferreira, que é uma cidade do interior de São Paulo, estou vindo de BH pra São Paulo e aí resolvi dar uma paradinha nessa cidade aqui, porque essa cidade aqui é uma cidade onde é o polo fabricante de cerâmicas, né, nega? Isso. De xícaras, prato, né? Tudo em utensílios de casa, né? Isso. Além do que, outras fábricas também vieram aqui, fábricas de quadro, fábricas de móveis de jardim, fábricas de estátuas, de... Vime. Vime, de rústico, móveis rústicos, tudo quanto é tipo de fábrica também instalaram-se aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu estou na cidade de Porto Ferreira, Porto... Ferreira. Porto Ferreira, entendeu? E essa cidade de Porto Ferreira, porque eu esqueço direto, porque eu fico em Porto, Porto, Porto Ferreira. E essa cidade aqui, ela é um polo, né, industrial desse tipo de material. E aqui vem muita gente, vem muito ônibus, excursão, né? Toda essa parte que você está vendo aqui embaixo são fábricas, são fábricas, você vê esses estacionamentos aqui, são fábricas e lojas, né? Tem fábricas, tem muitas fábricas grandes que você vê lá do outro lado, muito lá longe, tem fábricas grandes de cerâmica, de tudo quanto é tipo de coisa. E essas mesmas fábricas têm loja lá na fábrica, né? Na própria fábrica tem loja, onde eles também definem, né, primeira linha e segunda linha. Eles vendem o produto de primeira linha no varejo e também os produtos têm defeito segunda linha na própria fábrica. Eles dividem a loja em dois, no caso dessa fábrica aqui, tem uma aqui, né? E se você é nessas lojinhas, já são muito baratos, né? Um exemplo, um prato que eu praguei lá, nós pagamos lá R$27,50, né, Nenê? Esse mesmo prato está aqui R$11,00. De tanto, eu estou fazendo esse vídeo depois, de tanto eu falar nisso já está me dando até remorso. Compramos 12 pratos a R$27,50 e esse mesmo prato aqui está R$11,00. Então, o que eu falo? Essa lojinha aqui, né, que está vendo aqui à direita, são várias, você pode olhar. Essa rua aqui, essa rua embaixo, paralela com essa via, é a rua Martins, não sei das quantas, é a principal. Você chegando aqui em Porto Ferreiro, fala, eu quero ir na loja onde, né, que vende copos, pratos, cerâmica, esse tipo de coisa. Todo mundo indica aqui. Essa rua é a principal, essa aqui que vocês estão vendo. Lá de esquerdo, vocês estão vendo tudo loja de fábrica, né? Desce ali também naquela rua, também tem loja também. Aqui embaixo, também tem esses galpões, são tudo lojas de fábrica, né? Esse canteiro aqui embaixo, tudo aqui nessa esquina, lá para baixo. Toda essa área aqui é de lojas de fábrica, tudo. E aqui vem excursões, né, do Brasil inteiro comprar aqui. E a gente foi aqui, a gente passou por aqui, lógico, né, dormimos aqui, né, porque a viagem era longa do IBH para São Paulo e no horário que eu saí lá, resolvi dormir no meio do caminho. E coincidentemente, nós ficamos sabendo que tinha esse tipo de comércio aqui. Falei, pô, legal, vamos dar uma olhada. Aí quando nós chegamos aqui, vimos os preços bons, não é, nega? Muito bom o preço. Aí viu, aí a minha esposa falou, nossa, e ela, a nega, assim, é mão de vaca. E ela viu os preços bons e falou assim, vamos dar uma olhadinha. E nós resolvemos dar uma olhadinha. Aí eu resolvi, pô, vou fazer um vídeo, porque realmente os preços são bons. Vamos informar as pessoas que tem essa cidade aqui, né, que é Porto Ferreira, que tem esses cerâmicos baratos. Vou deixar para vocês aí, a gente visitou as lojas, fez as nossas comprinhas, é lógico também, mas visitamos as lojas, você vai ver os preços das coisas, né, a qualidade do material, tem primeira linha, segunda linha. Enfim, fica com a gente, que a gente vai mostrar as lojas de cerâmica e algumas outras lojas também aqui na região. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve, deixa aquele joinha, né, e compartilha com a sua tia, com a sua avó. O ruim é que se você compartilhar com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, elas vão querer vir aqui. Você vai ter que trazê-las aqui, né, nega? Vai, gastar muito. Vai, gastar. Meu dinheirinho já foi embora, a reservinha que eu tinha. Ela ri, porque a reservinha que eu tinha, ela já tapou tudo. Beleza, galera? Vamos descer agora nas lojas, vamos lá vir nas lojinhas. É muito 10, cara. Olha o preço que a gente pagou no nosso. Olha quanto aqui. Comprou aqui pra vender lá. 11. Esse é o nosso prato. Esse aqui é o seu carrinho? Nossa, nós estamos mexendo no seu carrinho. Isso aqui é que nós comprando a Mega Casa, como é que é lá, né? Mega Veste Casa em São Paulo, nós pagamos 20 e quanto? 27 reais. Aqui tá 11 reais. Ela vem comprar aqui pra vender lá. Mas a Mega Veste Casa é enorme, né? É, claro. Aqui vai abrir uma Veste Casa. Então, mas nós pagamos caro lá. Nós pagamos 27. 27. E aqui tá 11? É, mas é que aqui são os fabricantes. É. É, é verdade. Muito mais barato. Olha só. Agora encontramos o nosso prato ali, que é de bambuzinho ali. Nós pagamos 27, e aqui tá 11 reais. Ai, meu Deus, me dá vontade de chorar. Ai, compramos 12 pratos daquele lá, que eu ia gastar. Nossa, nem vou calcular que senão eu vou ficar chorando o resto da filmagem toda aqui. Nossa, umas boleiras bonitas. Olha isso aqui, a quantidade de coisa que tem aqui, ó. Como é que é o nome dessa loja aqui, nega? Eu não olhei, não. Depois a gente vê o nome. Não, é o nome daquela loja famosa que eles falaram, não é? Não. Essa não é a que a gente entrou, não é? É, lógico. Aqui tem muitas canecas também. Amor, nega. Peraí. Olha o preço do copo. Ai, que lindo. Nossa. Ah, mas isso é o quê? É copo, né? É, 1,50, amor. Ah, é muito barato, mas eu queria a xícara. Muito barato. Olha ali as canecas aqui, ó. Vamos lá. A xícara é branca. Vem pro lado de cá, nega. 4,60. Nossa, e a primeira linha. Bonito, vermelha, preta, olha. Aqui, deixa eu te mostrar a jarra que a gente comprou. Quando nós pagamos, senão eu não vou lembrar. Igualzinha. Nossa, nem faço ideia. 19,90, eu não lembro. Deve ter pagado uns 35, 40. Meu Deus do céu. Nem olha mais dentro, porque eu vou começar a chorar. Se eu ver esse preço direto. Ai, meu Deus. Não posso ficar lembrando desse não. É uma canecona, ó. Aquela lá que você queria, mas só tem maior essa aqui, né? Eu quero menor, né? Porque essas daí são o tamanho que a gente tem. 5 reais, amor. 5 reais. Ai, tem até com bambuzinho. Esse bambu tá me seguindo. É mesmo. Essa tá 6,30. Não lembro quando tava lá, tinha xícara também. Olha, essa aqui, né? Olha, tem tudo de bambuzinho, olha que bonito. Meu Deus do céu, tá pegando raiva de bambu. Não é xícara diferente, olha. É, essa aqui tá quanto? 5 reais, amor. É, tá barato. Mas é segunda linha, só pra falar. É assim, então. É segunda linha. Você dá uma olhadinha, mas... É, segunda linha. Você olha aqui que tem defeito na segunda linha. Essa aqui, no caso, tem essa manchinha aqui em cima. É bem pequenininha, tá vendo? Só isso que você tem de segunda linha aqui. Aí você vai pegar uma outra. Aqui dentro tem uma manchinha, tá vendo? Você pega essa aqui, olha. Tem umas manchinhas branquinhas aqui, olha. Mais claras, né? Na verdade, o verniz que foi empregado em cima, tá vendo? Não completou aqui, olha. Então, por conta desse daí, vendendo por 5 reais. Ah, amor. Sai do negócio de bambu, já tô ficando com raiva. Se você que comprou louça, comprou um prato, comprou alguma coisa, vocês vão ver o preço aqui, vocês vão se morder de raiva. Porque eu já tô mordendo de raiva. Eu vou pagar um prato 27 reais e 50 centavos e aqui tá 11 reais. Ai, meu Deus. Olha que bonito. É isso aqui? Nossa, que diferente. 12 reais. 12 reais. Olha que bonito. Tem outras cores também. É que tem um conjuntinho, né? Conjuntinho. 12 reais o jogo. 12 reais o jogo. Olha isso. Piresinho, a xícara. Aqui é só prato esse negócio. Aqui tem xícaras também, com buca, né? Sopeira. Ah, é a xícara que eu li, ó. Essa daí é quanto? É. 5,80. Olha, 5,80. Vamos levar quantas? Não, é 6,80. Oi? 6,80. 6,80. Essa tá 5,90, mas ela é áspera, não é cerâmica, não. É cerâmica, mas é outro tipo. Aqui é só prato, ó. A meia-arara tá doida aqui. Muitas vezes aqui tem loja, eles vêm comprar aqui porque tem loja, entendeu? As pessoas vêm comprar e vendem nas suas lojas. Não, você imagina pagando aquele frato de 11, levando pra São Paulo, vendendo por 22, eu tô vendo é mais barato que o... Onde nós compramos lá. E além do quê, tô ganhando, né? Você vem fazer uma compra aí de 10 mil reais, imagina, pra comerciante, né? Vende lá 20 mil reais, você ganha 10 mil reais. 10 mil, você vende lá de São Paulo pra cá. Essa xícara também tá boa. Olha aí. 6,80. 6,80. É, só não tem o pires, né? Olha que bonitinha a branca. A preta? Pires tá 2,90. Aí fica assim, pireszinho, fica quanto? Fica 8. 2,90 com 5 e 8... 6,80? Então 2,90 dá 7, 8 e 1 esse quebradinho. 8? É. Ah, é. Aqui eu não tô vendo, é a mantegueira francesa. Ô, meu Deus. A chá. Nossa, muito barato aqui. Já tá gastando aí, né? Gastando, mas queria gastar mais, só que aí eu quero ver mais coisas antes de comprar, começar a comprar. Eu gosto de olhar tudo primeiro. É, brincadeira. Tem muita coisa, variedade, muito enfeite pra casa, louças. E olha que você é meio pão dura, né? Achou barato os preços aqui, né? É. Só que tem que pesquisar bastante também, né? Porque... Olha aqui, muito mais chique aqui, hein, nego. Olha isso. É muito chique. E assim, a loja tá vazia, então é que o sinal que o treco é chique. Não, mas mesmo assim tá de 20 por 15 lá, aqueles pratos. Mas você vê que já é uma coisa mais requintada, né? Também tem isso, né? Tem loja... Dentro da loja tem divisão de primeira linha e de segunda linha. Aqui, nego, só quadros, ó. Só quadros. Nossa, olha o tamanho dos quadros. Um quadro de 30 por 45 por 39. Tem uns lá, uns modelos abstrato, mais ou menos. Então tem outras lojas aqui, né? Que não tem nada a ver com cerâmica. É, mas tem... Mas se instalam aqui, né? De escultores ali. Só tem uma noção. Os quadros diferentes, né? Que vem e acaba instalando, né? Porque a mulherada tá aqui comprando, né? E aí já... Olha que bonito os quadros aí. Isso aqui é... É... Abstrato, não sei como é que chama isso aqui. Vai ser bonito, hein, né? É, eu gosto bem assim, claro. Porque o sofá é vermelho, se eu fosse comprar, eu ia comprar assim, tá vendo? Bonito. Esse aqui é o mesmo preço desse? Esse tá 80, né, varejo. É isso? Ah, amor, tem vários desenhos. É, tem vários desenhos. Tô vendo aqui. Tem aqui, ó, de 60 por um. 70 reais no varejo e 60 na tacada. É, só não gostei... A tacada seria o quê? Quantos? É, mas eu não sei. Aí tem que ver com ela lá. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu já vi em vários lugares, esse aqui. Nossa, esse da Santa Ceia também tá muito lindo, ó. Diferente. Colocar na cozinha, assim, tá vendo? Assim. Nossa, a cozinha também é pequena, né? Ó, na verdade eu queria comprar pro quarto, né? E pra sala. Pro quarto talvez eu colocaria esse aqui, ó. Ou o jeito que você gosta também, né? Mas do jeito que eu gosto, põe um de drone. Tem de drone aí? Ah, então você podia fazer o de drone e mandar emoldurar, né? Os menores também, ó. Bora lá, né? Vou andar. Essa é a fábrica de quadros mesmo, né? Lá no fundo o pessoal fabrica ali, ó. Esse com três aqui é quanto? Eu fiz setenta. Ah. Nossa, esse aqui é lindo também, tá vendo? Colocaria tipo... Isso é bem antigo isso daí, né? Então, mas é assim também. Eu gosto bonito. Eu acho bonito essa moldura. É porque você é antiga. Então, eu acho bonito. Como eu sou novão, eu gosto... Esse aqui, moço, não tem preço, né? Quanto é esse? Obrigada. Tá lindo esse. Tá lindo esse, ó. Ai, meu Deus do céu. Bora lá? Aí, nega, aqui é uma fábrica, né? É. É uma fábrica de cerâmica, você vê? Só que eles não atendem aqui varejo. Atendem só atacado. Então, se você quiser comprar lotes e mais lotes, né? Então, isso aí vem na fábrica. E a fábrica disponibiliza lojas. A própria fábrica, que é aqui ao redor todinho, né? A lá do outro lado também tem. Disponibiliza aqui nas lojas para poder vender. A primeira linha, no preço de varejo, e a segunda linha, que sai com defeitinho na fábrica também. Eles vendem aqui como segunda linha, né? Tá, que bonita aqui nessa loja. Olha só. Muito diferente. Fazer de pub, né? Churrasco, essas coisas assim. Tem ali, do outro lado, onde é só para o carro, né? E tem muitas lojas também, de quadros, de móveis. Olha que bonito, tem os móveis requintados. Mas o forte, realmente, aqui é a cerâmica, né? Na verdade, aqui é o polo produtivo de cerâmicas. Mas muitas lojas se instalam aqui também, né? Justamente porque vem a mulherada, né? E acaba se instalando aqui, ó. Mais outra loja. Essa aqui é de incenso, de enfeites, essas coisas assim, né? Vou mostrando para vocês aqui, geral. E também o nome das lojas, quando você vier aqui, como é dois quilômetros de estrada e de rua, você vê de um lado é estacionamento, do outro lado são lojas, então é fácil, sabe? A mulherada vai acabar andando, né? Nem vão falar o nome das lojas, propriamente dito, porque vão acabar andando. Dando uma geral aqui, vou mostrar para vocês também que as lojas não é só aqui na avenida, né? Tem aqui, a avenida aqui, aqui em Porto Ferreira, Minas Gerais, São Paulo. Então, tem a avenida principal, mas as paralelas aqui também tem lojas. Se for lá para baixo, tem lojas, né? Então, a paralela não, as diagonais. E a paralela também tem lojas. Então, mas a loja mais famosa mesmo é essa aqui, que é a avenida João Martins, da S Sobrinho, né? Alguma coisa assim, Sobrinho. O que é do S? Sabe, né? Aqui, nós já passamos numa loja de enfeite, onde tem várias lojas que são praticamente iguais, né? Aqui tem uma sombra grande aqui, outra loja de enfeite. Na avenida, olha, gastou os tubos esse daí. Aqui tem a gaiolinha, essas coisas, né? Já mais de jardim, de uma casa mais rústica. Aqui tem enfeites, namorados, olha. Olha que bonita essa cerejeira. Aqui é uma loja de jardim, de abajuros. Muitos abajuros bonitos. Olha só um mais bonito que o outro. Aqui é os móveiszinhos. Os rústicos lembram muito aqueles móveis antigos, né? Esse é decorativo, né? Cristaleira. Olha que legal. E vai embora. E vai embora. Aqui também tem louças, ó. Outlet, 50% de desconto aqui. Mas eu vou dar uma dica, né? As lojas que estão em bom preço, onde está lotado de banheirada. Lotou de banheirada, você pode entrar que tem bom preço. Porque a banheirada não deixa passar batido, não. Nós, homens, somos meio boca aberta. Acabem entrando na loja porque é bonita, né? Porque tem uns atendentes bonitas, então a gente fica abentrando, a gente é meio mosca de padaria. Mulher, não. Mulher só entra se tiver preço bom, velho. Vai por mim. Olha ali aquele carro. Aquele ali gastou os tubos, hein? Nossa senhora. Aquele gastou bastante, né, Miguel? O preço achou o preço bom, né? Mas aí geralmente é loja, né? Loja que está levando embora para vender. Vai saber que não é lá no centro de São Paulo, lá para aqueles lados. Mas enfim, aqui a gente deu para entender que o polo aqui é o polo cerâmico, né, nega? É. Aí está muito mais barato, né? Tá. Apesar que tem outras lojas que tem as coisas... Olha lá. Deixa eu ver o preço. Flamingo. Sofazinho. Quanto está o sofazinho? Eu vou perguntar. Aqui o Flamingo, ó. Tem umas lojas que tem umas coisas diferenciadas, sabe? As coisas que você não acha geralmente nos lugares, sabe? Ó. Essa aqui, por exemplo, tá vendo? Tem muito enfeitezinho aqui, ó. Olha lá. A vaquinha. Quanto? Oito. Nós pagamos doze. Quanto que está aquele sofazinho ali, moça? O sofazinho ali na porta. Eu paguei doze lá em São Tomé das Letras. Quanto está? Mais uma paulada que eu levei. Amor, cinco reais ali em São Tomé das Letras, nós pagamos doze. É claro, eles vêm comprar nos lugares assim e vão revender lá. Claro, né? Sempre é claro, né? Olha só, galera. Eu achei que era só aquela avenida que está aqui atrás, que é embora toda a vida. Na verdade, a avenida que está aqui atrás, tem essa, tem outras para lá, tem a avenida de cima, do outro lado da pista. Ou seja, toda essa região aqui tem lojas de fábrica. não é só aquela avenida, estava enganado com relação a isso. E aqui nós estamos numa outra parte aqui que nós almoçamos num restaurante ali, está vendo? Teste. Muito bom. Muito bom, né, Neg? Ótimo. E aí, está vendo? Ali o pessoal já colocando as coisas no carro. Então, tem lojas aqui também. Desce lá para baixo também, na rua de trás, lá depois da avenida. Vamos dar uma entradinha nessa loja aqui. Espero que quero ver se eu acho uma joaninha. Tá bom? Não sei se a gente acha. Vocês têm alguma joaninha aí? Joaninha? É. Enfeite de jardim? Enfeite de jardim. Olha que bonito aqui, ó. Quem gosta de quartos? Tem pequenininha? Olha, quartos, muitas pedras, ó. Ele queria maior para pôr no jardim. Cadê só pequenininha? É, só tem assim, ó. Tem girafa também que você queria girafinha, mas não tem também. A tartaruga. Quanto é essa da tartaruga? 83,50. Você queria girafa, né? Para a vitória. Girafinha e a... Ah, nossa, ela precisa de tamanho. Grande, né? Olha o jão de barro. Bastante araras, tucano. São lojinhas... Aquelas lojinhas de recordação, né? Parece, né? É. E aqui? Quanto que é essa aí? 9,50. É, mas é diferente daquela que nós compramos. Mas de qualquer forma, nós vimos um desse daí por 4 reais. Aqui, negra. Ah, é. 25, né? Aquela, a grande, 220. Mas é muito bonito essas... Espírito Santo que fala. Aqui tem uns tambores. Aqui, outro tipo de santos, né? Olha só, tem pessoa que... de todas as religiões aqui, né? Todos os santos. Acho que aqui é candomblé, né? Os índios têm aqui uns... Charutos. Incenso, muito incenso. Aqui, parte budista, né? Enfim, tem de tudo. Aqui, as gnomos, as fadas. E nós estamos... São Tomé das Letras tinha muito disso aqui. Muito mesmo. Todas as lojinhas tinha, né, negra? Todas. São Tomé das Letras. Todas tinham essas bruxinhas. É, inclusive até comprei uma bruxinha lá que eu estou levando para a minha netinha. Pendurar lá na minha churrasqueira. Na chegarinha daquele lado, lá. Olha o pessoal tudo pegando manga ali, ó. A mulher estava dando 10 reais para quem subisse no pé de manga para ela levar as mangas embora. As mangas pouquinho. Estou chupando manga ali. Olha lá. Muito gostosa ela está falando o tempo todo. Aqui tem mais umas lojinhas também, que é uns chalézinhos, está vendo? Lá para baixo tem mais lojas. Nós vamos numa loja grande ali embaixo, né, negra? Porque ali a loja tem... Ah, tem essas mesinhas que você queria ver, negra? É, eu queria ver a mesinha. Quanto que é esses preços, as mesinhas? Boa tarde. Qual o preço dessa mesinha aqui? Tem preço aqui marcado? R$ 55. Dessas menorzinhas, esse preço ou essa... Essa menorzinha aí, essa daí R$ 59. Ah, tá. E já vem com vidro, né? R$ 59. Ah, ótimo. Obrigada. Muito bom o preço dela. Quanto você tinha visto? No momento será R$ 150. Então está mais barato, praticamente metade. Aqui é abajur. Acho bonito esse abajur assim, ó. Foi no canto da... Acho bonito a sala. Não fica aquela luz forte, acesa, né? Tem muito, tem muito. É, praticamente é só de abajur, né? É. Bom. Vase decorativo. Isso aí, você está tomando com 50% aqui de espontas. Ah, beleza. Nessa prateleira e naquelas duas ali. Por isso que está aqui na festa, cai pela metade. Ah. Ah. Então a namoradeira ali de R$ 45 vai pra... Vai pra... R$ 22,50. É. Vamos dar uma olhadinha ali dentro? Opa, pode ficar à vontade, viu? Tudo por 50%? Oi? Essa aqui? Essa daqui? Essa daqui? Tá. Ah, tá aqui. 50% de estudo. O valor que tiver é metade. Ah, entendi. Entendi. Olha só, achamos uma lojinha aqui com um preço bem convidativo. Aqui, nego. Aproveita o ar-condicionado. É, também, é. Tem isso também. Tem isso também. Tá bonita. Quanto que está isso aqui? 28. Esse fica pela metade do preço? Não é mesmo? É, acho que vou levar esse aqui. Eu queria um pouquinho mais baixo. Tipo assim, ó. Gostei desse também, ó. Ah, que bonito ali também desenhar. É, então. Desse daí está quantos? Eu gostei mais desses dois aqui. Desse daí está quantos? Essa está bonita. Esse é 30. Sai por 15, né? É, acho que vou levar isso aqui. Ah, leva um outro desse aqui também, né? Que eu vou colocar outra plantinha também. Tá. Dois, esses dois aí, né? Uhum. E aqui não é bem propriamente uma loja de fábrica, né? Aqui é uma lojinha, né? É. Né? Parece. Olha ali, que legalzinho, Esse cachepô ali com um pezinho. Aqui, ó. Ih, um negócio grande ali, ó. É, aqui você deve achar os bichinhos. Olha aqui, peixe. É, esse é de parede, né? Ah, é. Fica de parede. Esse não é não, aí, ó. Peixinho. Ah, é, pode ser de parede. Olha que bonita, pôr na parede. Aí, borboleta. O trio, R$14,00. Isso. Eu vou levar um negocinho de peso, assim, de poça. Vou levar um desse aqui, bebê, ok. Porque... Se que legal, antes, 3 centros, você fica assim, ó. Tô precisando. Tentando acertar. Vou levar um vermelho. Que bonitinho. Será que é o mesmo preço? Um beijinho. Olha como é que é, tá vendo? Tem uma aqui, eu vou tentar jogar. Não, tá dentro do saquinho, fica difícil. Já é difícil acertar. Dentro do saquinho é pior ainda. Mas tem uma aqui que tá aqui sem o saquinho. Aqui, ó. Como é que faz pra acertar isso aqui, ó. Assim, ó. Vou jogar a peteca também pra essa hora aí, ó. Será que vai saber? Vou pegar um desse aqui, tá? Isso aí não vai machucar ela, não? Não, isso aí não é pra ela. É pra nós. Aqui a xícara, negra. Vou levar um negocinho desse aqui pra mim, de peso. Ó. Xicrazinha aqui. Xicrazinha. Essa é pequenininha, né? Eu queria um pouco maior. Hum, tem uns aqui mais em conta. Olha só, nessa loja eu achei que eu tava procurando. Tô fazendo um jardinzinho em casa lá. Aí tem uns bichinhos aqui. Tem aqui uns gogumelos. Mas na realidade eu tava procurando esses bichinhos aqui, ó. A joaninha. Aqui. Tinha a joaninha aqui. Essa aqui tá mais bonitinha, de parecer de joaninha. Tem essa tartaruguinha. E eu vou pegar a tartaruguinha menor. Olha só, essa tartaruguinha. Oito. Oito e noventa. Vou levar uma tartaruguinha. Sapinho eu já tenho lá em casa. Isso tudo pra minha netinha. Minha netinha adora essa aqui. Deixa eu ver qual dessa tartaruguinha tá melhor. Tá mais bonitinha. Não tem nenhuma quebradinha. Nada. Vai ver essa aqui, negra. Segura. Uma tartaruguinha. E vou levar uma joaninha também, né? Apesar que essa joaninha tá bem... Né? Esses caras de sapeca. Mas vamos levar. Eu tava querendo. Esse gogumelo, não sei se eu levo um. Você acha que leva um gogumelo? Isso aqui tem buraquinho que toca. É, toca pros bichos entrarem. Toca pros bichos entrando. É. Então aí nessa loja eu tô levando isso aqui. As nossas coisinhas aqui. Os vasinhos 17, 11, 26. Muitos vasinhos. Uma loja que tem de tudo. É uma loja mista. Não é uma loja de fábrica, assim. Tem de tudo um pouco aí, tá vendo? Tem incenso, tem tudo. Mas eu achei esses bichinhos aqui, ó. Os patinhas aqui, né? As garçazinhas. Ai, R$9,90. Ó, tem os sete anões. Aqui, ó. Ih, tem um tucã. Sete anões. Tucã, né? Pra ficar pendurado. É, pra ficar pendurado. Aí pode pôr água aqui, ó. É. Aqui os sete anões, R$22,00, ó. Sete anões é bonitinho. Você não põe? Você não gosta, não? Ah, não sei. Eu queria colocar mais bichinho mesmo. Mas que a Vivi, ela gosta bastante de bichinho, entendeu? Olha que legal. Os copinhos com... As vasinhas, né? É, pra colocar planta. Chorrinho. Aí, o cachorro. Pequeno, mas tá R$8,50. Olha a xícarazona bonita. Com pires e tudo, R$12,00. Seis e noventa. Muito barato o preço, né? Cactus. É isso aí. Vamos pagar isso aqui agora. Vamos sair lá fora, né? Tudo com serrinha. E a esposa, a velhinha dele, fazia as decoraçãozinhas. Nossa. Essa aqui, põe um tecidinho. Que coisa maravilhosa. os volume de papel higiênico, os perfuminhos lá dentro. É, se as pessoas não tivessem, não estiverem acompanhando o vídeo e chegarem agora, vai achar que eu estou filmando dentro de uma casa mesmo, né? Olha. É, olha. A pessoa que estiver chegando agora no vídeo e olhando isso, acha que está voando dentro da casa. Os detalhes, as tacinhas na mesa. Mas, na realidade, é uma casa em miniatura. Olha isso. E ele sumiu, ele não veio mais. Porque algum dia, ele parou aqui na parte da loja, ficou olhando. Ele tinha vindo aqui num pesqueiro, sabe? Ele veio pescar ele com a senhorinha dele. Aí ele ficou, viu que se é o dono da loja, falou que ele ia pôr, aqui para vender. Ele tinha quatro casinhas. Eu comprei as quatro, mas deu uma para minha esposa, uma para filho e uma para cada neta. Aí, depois, ele voltou uma outra época e trouxe mais três. grande, assim que ele tinha, as que eu comprei eram menorzinhas. Aí eu comprei a vida. Muito lindo. E essa aí tem, faz tempo. Um dia ela vende. Ah, vende. Agora o pessoal vê na internet aí, tem pessoas que é apaixonada por isso, né? Eu tenho um cinema antigo, é, desse jeito aí, é, mas tem que ter um saquinho aqui, tipo, ó. Esse é um senhor lá do tiramento que é para esparar. Muito lindo. Sua loja é muito linda, viu? Parabéns pela loja, muito linda. Esses velhos estão... Aí atrás, ali, eu estou com o palco, que é só de moça, mas ali já é mais reposo, assim, né? É. Muito lindas as coisas. É. Bastante variedade de pússios. Obrigado pela atenção. Obrigada. Vamos dar mais uma rodadinha. Consegui mostrar bastante essa loja. Obrigado. Boas vendas, senhor. Obrigado. Nossa, gente, a quantidade de imóveis rústicos... Estou precisando comprar dessas colheres aqui, mas eu queria um pouco menor. Faz falta. Essa é grandona, né? É, o preço está bom, viu? 12 reais. Só que eu queria... E essa parece que é um material... A peroba, né? Um negócio meio mais... Eu queria um pouco menor, mas eu acho que eu vou levar uma dessas. Olha os pilões. 100. 100. Os pilões muito grandes, né? Então, grande, porque nós estávamos vendo pequenininho por 60, né? 32, eu vi um desse tamanho. E aquele mais ou menos 60, esse daí até que está... Nossa, a quantidade de pilão que tem aqui. Opa, tudo bom? As rodas de charrete para enfeitar. Ali as tábuas de petisco, olha aí. Legal. Tábuas de petisco de tímia, do Mengão, do São Paulo. É, tem as menorzinhas, só que as menores. Aqui tem as facas. Olha os preços das facas. Quem gosta de facas, olha. Tem muita gente que faz coleção de faca, né? O que é isso aí? Ah, esses quadrinhos bonitinhos para colocar assim. É, tipo você coloca três fotinhas, figura assim, olha. Olha que bonitinho esse também, para pôr na cozinha. Achei bonito. Treze... Duas unidades. Duas unidades por treze reais. É, acho que eu vou levar um. Achei bonito. Três unidades por R$19,90. Ah, tá bom, tá bom. Três unidades por R$19,90. Três unidades que diz assim. Fé, gratidão. Isso aqui é três unidades, né? São três, vou ter dois. Ah, de quadrinhos, né? É, de quadrinhos. Então, cada... Você leva três e quatro. Três quadrinhos custa R$19,90. Com dois quadrinhos custa R$13,60. Feite bonito, olha lá. Eu estava imaginando que era assim, três unidades. Ah, isso estava barato demais, né? Olha lá, a chapa, lá. É, você sempre quis comprar uma chapa, né? Nossa, tem muita coisa, gente. Olha aí o Santos. Madeira. 300 reais de madeira, né? 300, 250. Olha que lindo esse aqui, em feixe de Natal. Lindo. R$24,90, olha. Que coisa mais linda. Eita. Nossa. Lindo. Diferente. R$22,90. R$22,90. Nossa, você não está achando caro. Para dar de presente, olha. É. Aqui o negócio para pôr vinho, olha. R$280,00. Adega de vinho. Bonita, né? Foi na sala. Tem gente que, né? Vem se colocar na prateleira, uma coisa assim. Foi na adegazinha. Foi na sala, no campo, assim, da casa. Ficou muito bonito mesmo. Vários tipos de adega aqui. Grande, pequena. Aqui é a área do vinho. Tem um negócio de rolha. Olha que legal. Cina. Para abrir o vinho, né? Deve ser, né? Ah, não, cina, né? Bem feito. Cina para tocar. É para colocar assim na parede. É. Essa aqui, 79, olha. Tem tudo quanto é tamanho aqui, olha. De adega. Nossa, olha que nega. Vem cá um pouquinho. Olha que tamanho de xadrez. Meu Deus do céu, olha o tamanho das peças. Nossa, que coisa linda. Que lindo, gente do céu. Você que gosta de xadrez. E dá uma perspectiva de visão, gente. Olha isso. Ó. Cavalo corre em L. Agora aqui não dá para você ver. A casa preta. A torre anda em reta. R$7,50. Quanto que é essa colher de pau? R$7,50. Grandona assim? É, eu queria ela um pouco menor, mas essa aqui está boa para mexer as coisas. Olha só, aqui é tudo de madeira. Tudo madeira, cara. Olha as tábuas de madeira. Olha a quantidade de tábuas de madeira. Olha essas tábuas aqui. Personalizadas, que lindas, hein? Nossa, que bonita tábua. Matava mais bonita que a outra. Aqui tem outras colheres também, Lega. Acho que essa daqui também não é muito grande. Você viu aquele tamanho da minha colher? Aquela ali, acho que é grandona. Queria ir para pôr na... É, para pôr também. É, porta guardanapo. É, porta guardanapo. Quanto que é isso daí? De madeira. Bonito, de madeira. Será que é muito caro? Aqui não está marcado? Eu ia colocar aqui, né? É. Por favor, qual o preço desse porta guardanapo? Ah, o senhor não trabalha aqui não? Perdão. Vamos levar lá para a moça ver. É que o senhor tem cara de dono dessa loja. Qual o preço? Oito, nove, nove. Mô. Oi. Oito, nove, nove. Oito, nove, nove. Oito, nove, nove. É porque é madeira. Está bom o preço? Não está caro, né? Mas tem gente que é coisa mais em conta. Mas como é madeira, é uma coisa boa. Então você vai levar essa colher? Vou levar duas colher, né? As panelas de aflambi, as panelas de ferro aqui. Ah, não é tudo de... Gente, é muita tábua. Olha isso. É, tábua de coisa para o churrasco que não está precisando não. Vamos ver o preço. Para cortar a carne. É que está dando a volta aí. Com etiqueta amarela tem promoção. Ele está montando um banquinho. Etiqueta amarela. Ah, é banco também. Eles vendem banco também, né? Vendem esses bancos também? Vende? Sabe o preço, não? R$ 450. R$ 450. Olha que bonito esses bancos. Nossa, aí dura eternamente. Dura até acabar mais um pouco. Essas chapas aqui que vende em restaurante, que você pode colocar na comida, né? Essa está em promoção, só que aqui não está falando quanto por cento? R$ 149. Em promoção, não fala quantos por cento que tem. Olha a quantidade de tábua. Panelas de barro, né? Deve ser de ferro. Será barro? Vasos. R$ 22,00. Isso aqui é vaso mesmo. Grandão, olha. Atravessos de barro. Aqui, aquelas chapas. Cadê minha negra? Sumiu. Aqui, a chapinha aqui, ó. Essa com os molhinhos, não é? Ela está com o molhinho. R$ 66,00, ó. Uma chapa de aço. De ferro, né? Vou levar só isso aqui mesmo. Só isso aí? Achei que tivesse que achê-ponto, hein? Tô vendo que a gente veio filmar e você quer ficar olhando mesmo, né? É. Eu quero ficar olhando tudo, né? Porque é primeiro que você entra na loja, aí você quer ver. Gente, aqui é bonito. É tudo de cor, olha lá. Verde, verde escuro, laranja, rosa, dourado, vermelho, amarelo. Gente, que bonito. Agora que eu reparei tudo com cores. Olha só o preto. Quem gosta de preto, é? Preto, champanhe. Ou rosê. Cada um diz o que quer, né? Loçaria. Quem quiser comprar loçaria, não assiste a um lugar desse, fica doido, né? É, não. Então você vai ter idade. Aqui, ó. R$ 26,00, ó. Olha o prato pra fora, mano. Aquele prato torto, ó. Bonitas mesmo, hein? Bora lá, bora pra outras aí. Eu estou comentando na loja que é muitos pratos. Está com 40% de desconto. Oi? 40% de desconto dos pratos. Mas está quanto cada um? Esse está 21, 23, com 40% da quanto? Exato. Vou colocar R$ 14,00. É, aqui já tem bastante gente, aqui, ó. Essa loja aqui, acho que está bombando, porque está... Olha a quantidade de gente que tem dentro. Quanto que é esse prato? R$ 26,11. Com 40%? É, mas aqui... É, esse está marcado 40%, mas acho que todos estão com 40%. Quanto sai? R$ 26,11, 40% de desconto. O percento vai sair R$ 16,00. Esse também é R$ 16,20, com 40%. Esse pode tomar sopa, né? É, vamos falar no preço, aí você já bate 40%. É. Será que a loja toda é 40%? Vamos ver. Muito prato, hein? Muita prataria. Esse aqui está R$ 21,23. Está R$ 16,14, por aí. Você lembra que nós compramos nossos pratos no ano passado? Você lembra quanto pagou? R$ 27,00, R$ 26,00, mais ou menos na... Na Mega. Mega... Mega casa, né? Como é que é? Mega Veste Casa. Mega Veste Casa. E aqui sairia... Três pratos praticamente comprando aqui. Olha que lindo. R$ 21,00 e R$ 23,00. Agora eu quero comprar branco. Você está bombando o negócio, né? É, eu quero comprar branco para o dia a dia. Esse aqui é R$ 24,00. Quero comprar um branco para o dia a dia. Daí é pesado, né? R$ 24,99. Quais brancos lá? Vou comprar branco. Olha só o tamanho desse aqui. Esse aqui não é prato, né? Para pôr embaixo do prato. É, amor. Esse aqui está R$ 16,00 e... Perguntar para ela se tem 40% de trabalho. Tem, amor. Aqui, ó. 40% de desconto. Mas já está 40% de desconto? Ah, é. Isso que eu tenho que perguntar para ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Está conversando? Perguntar para quem não está conversando. Vai perguntar o preço. Você é 40% em cima do preço que está aqui ou já com o preço que está aqui? Dá um telefone também. Aqui, ó. Deixa eu perguntar para ela aqui. Bom dia. Licença, rapidinho. Ainda tem 40% em cima do preço? Obrigada. 40%... Então, realmente, é o preço que está aqui 40%. É. Então, esse aqui é R$ 16,00 e... R$ 16,00. Então, põe R$ 16,32, R$ 64,00. Então, sai R$ 10,00. Tá. Eu acho que eu vou levar branco daqui. Só que, igual você falou, tem que ir lá e voltar. Primeiro, vamos filmar toda a rua para depois ir buscar, tá? Ó, já estou vendo que vai ficar meu dinheirinho aqui, ó. R$ 10,00 cada prato desse. Porque esses com detalhe a gente já tem. Então, agora eu quero branco. Esses com desenho, a gente tem bastante no caso. Muito barato, hein? Muito barato o preço, hein? Quero... A loja está bombando. Esses aqui também estão bonitos, ó. Quanto que é isso? Nossa, que bonito isso aí. Só que são pesados. Eu não queria prato muito pesado. Ó. Nossa, esse está 40% com 40%. Ah, não está marcando 40% aqui, não. Aí eu tenho que ver com ela se esses também estão 40%. Não sei se é a loja inteira. Eu vou perguntar se é a loja inteira. Pergunta para a moça ali, Sérvia. É. Vou perguntar para ela se é a loja inteira. Esse está 73%. Oi? 73%. Moça, bom dia. Essa loja aqui é a maiorada, está tudo aqui, cara. Então, onde está o fervo de mulherada, porque tem o preço bom. Moça, deixa eu perguntar. Moça, você trabalha aqui? Toda... Os produtos estão com 40% ou só os que estão com etiqueta? Não estão com etiquetinha. Ah, tá. Obrigada. Então, assim... Só que estão com etiqueta. Não é todos que estão em promoção. Então, vamos supor esse aqui, ó. Mas é só as peças, né, Beth? Essa é peça separada. Essa está 40%. É uma peça. Essa também está doida. Olha o peso disso daí, né? Nem é um prato isso, né? É uma obra de arte. 39%. Nossa, mas esses pratos, esses aqui, ele é bem mais caro em São Paulo, né? Porque não é um prato aqui. É bem... Bem mais grosso, pesado. Prato mesmo é isso daí, né? Isso aí é um prato. Esse está 18,64% com 40%. Então, isso aí, 18, 36, 64, 12 reais. Então, mas como eu quero um branco para o dia a dia, né? Eu vou comprar branco. Aí você quer ir em outro lugar agora? Porque agora não me interessa. Vamos dar só uma olhadinha ali embaixo daqueles pratos lá. Parece que eu vi um daquele bambuzinho. Ah, tem um diferente aqui, deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha, você acha aquele bambuzinho que nós compramos, nega? Esse aqui também achei bonito, ó. R$17,46, 40% sai quanto? Parece que... Aquele bambuzinho que nós compramos era mais ou menos assim, né? É. Só tinha um desenho de bambu, é. Quanto que é isso daí? Só para nós ter uma ideia. Não tem preço. Isso não tem preço. Mas tem... Esse está 21, com 40... Bom, aqui não está a etiqueta, 40% está aqui. É, 40% tem alguns, né? Vamos ver para ter um exemplo. 21, 21... Já é mais barato que lá, porque lá foi 27, se não me engano, cada prato dele. 21, com 40%, dá 6, 8. 8, então dá 13 reais. Nós pagamos 27. É, só o dobro, né, cara? O diferencial é que ele é assim, tinha só um bambuzinho. Na verdade, não tinha nem pintura aqui dentro. É só um bambuzinho, desenho de um bambuzinho do lado aqui, nós compramos lá. Ficou até meu rim lá naquele mega casa, olha lá. Devia ter vindo aqui, se eu soubesse, tinha vindo aqui, com certeza. Cachepô, 29... 29. Se eu soubesse disso, nós tínhamos vindo comprar aqui, né? As louças, né? A pessoa ainda passeava 200 quilômetros, né? Passeava... Passeava... Ó, essa está 18, ó. Aqui a xícara, vê essas xícara aqui, né? A xícara é mais bonitinha, né? Mais personalizada, quanto que é, né? Você está... 8,33, ainda tem 40%. Nossa, 8? As estão bonitas. Então, isso eu falei para você. Só que aí não tem um pires, né? 8,33, com 40, 8,8,16, 6,32. Três, cinco reais cada uma. Então, a cor dela está bonita. Olha aquela de café, ó. Cinco reais cada xícara dessa. Que bonita, gente. Mas eu queria branca, amor, igual do hotel. Então, branca, eu não vou comprar aquela outra loja lá, né? Aqui, ó. Tem aqui também. Ah, tem aqui, vamos ver. Xícaras com pires. Essas são menorzinhas. Ah, essa é com pires, ó. Ai. Só que eu queria aquele tamanho, porque a gente vai tomar com café com leite, é pequeno. Mas só para ter ideia, qual o preço? Ó, essa aqui está 17,85, mas não está marcado se tem 40. Vem com pires, né? Xícara com pires, 17,85. Ah, então, olha o tamanho dessa xícara aqui. 12 reais, olha o tamanho grandona, né? É, mas você não está falando que tem 40, não. Mas só para ser 12 grandona assim, né? É. Eu quero assim, mais ou menos nesse tamanho, está vendo? Com café com leite, eu quero assim, esse modelinho. Hum, olha o quanto está. Essa aqui está 6,26 aí, ó. Se achar assim, ó, só que essa aqui tem um defeitinho. Se achar assim, esse aqui está um pouco bom. Desse tipo, né? É, eu não quero ela grandona. Tem muitas lojas ainda, tem 3 quilômetros de loja, imagina. Ih, não vai dar para a gente ver a metade. Tem uma amarela, mas não é branca, né? Ah, a gente viu lá já. 7,70. Não, eu gosto de branco. Verde a verde. É. Verde escura. Tem gente que gosta, né? Tem a cor verde, o azul em casa, o amarelo. Amarelo. Fica bonito também, a pessoa monta a casa do jeito que gostar das cores. Ó, aqui é muito barato, aqui. Eu não preciso nem ficar falando o nome da loja, porque como vocês vão chegar nessa rua aqui, é uma rua de 2, 3 quilômetros só de loja. Então, vocês vão acabar achando várias lojas, né? Você está rindo, né? Gastei os tubos do Vanzant e ainda vou gastar mais, porque tem muita coisa boa e barata aqui. Falar uma coisa, paramos para poder fazer esse vlog. Já é a quarta vez que morro no carro, deixar as coisas lá. Dessa vez eu estou levando as coisas para enfeitar meu jardim, que minha netinha gosta. E a última loja que a gente vai visitar é essa aqui. Mas como eu falei para vocês, as lojas vão tudo para lá, aquela avenida que está passando ali, que nós subimos, mas tem essa, tem essa aqui, essa transversal para trás. Na realidade, toda essa região aqui é de porcelanato, é porcelana, né? Tudo porcelana, copos, pratos, cerâmicas. E aí tem muitas outras lojinhas também que vêm aqui, fabricante de mesas, fabricante de quadro, fabricante de muitas coisas, né, nega? Cadeiras de vime. É, muitas, vários fabricantes de muitos outros produtos também estão aqui. Então é interessante se você quiser vir dar um passeio para cá, comprar, principalmente cerâmica, essas coisas assim, é muito barato, né, nega? Espera aí, nega, espera aí. Tá. É muito barato. E a gente vai finalizar nosso vídeo aqui, né, nega? Sim. E outra coisa, está vazio assim porque hoje é plena quinta-feira, mas aqui geralmente final de semana, isso aqui lota, deixa eu pegar o celular de sabão aqui, isso aqui lota, fica lotado de gente aqui, ônibus de excursão está cheio, parado lá na avenida lá em cima. Eu nem tinha reparado, mas depois que a gente viu um monte de carro, carrinho saindo com um monte de mercadoria, a gente foi entender que os zonas de excursão, eles vêm de cidades longe, né, talvez de Minas, do Rio, de vários lugares para comprar essas coisas aqui baratas, principalmente louças, essas coisas aqui, né, cerâmica de fábrica, muito barata, coisa que uma xícara, né, custa aí 15, 20 reais, aqui custa 5, 3, né? Isso comprando no varejo, se você for comprar no atacado, mais em conta ainda, é muito mais barato, mas vem aí, vem visitar aqui a cidade, nós passamos aleatório, né, nega? Aleatório. Nós vamos vindo de BH, passamos aleatório. Então, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele joinha. Dá um joinha, compartilha e comenta. Olha só, já está youtuber. Beijo de coração de todos, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Venham. Vamos lá agora. Venham, gastar o dinheiro. Está dando tchauzinho ali. Vamos gastar o dinheiro do Maridão. Tem que ir embora, é, maridão, né? Vamos embora.